Estamos recebendo aqui Vitório Medioli, grande cruzeirense, descendência italiana, então já tem uma grande ligação com a gente e somos gratos a eles por vários motivos, mas dois em especial. Primeiro, por ter assumido o Cruzeiro num dos momentos mais difíceis da sua vida, a ajuda que ele deu é indestimável, todas as palavras, o relatório, o apoio, conseguiu convocar e trazer a torcida de volta e acreditar no Cruzeiro quando esteve por aqui e depois por ter construído a parceria mais vitoriosa que o Cruzeiro tem, não tem dúvida nenhuma que estatisticamente é a equipe desportiva que percentualmente tem mais sucesso no mundo que é o Sada Cruzeiro, que fez 14 anos no último dia 14 de junho. Então nós estamos fazendo um agradecimento aqui para o Vitório, entregando essa placa, Vitório. Muito obrigado. É pouco, mas é pelo menos algo que a gente vai demonstrar e a camisa com o nome dele e os 14 anos do Sada. É uma placa muito significativa, são 14 anos desse time de vôlei, são 12 de parceria com o Cruzeiro. E ganhamos tudo aquilo que era possível se ganhar. A marca do Cruzeiro nos ajudou muito, a torcida, quero agradecê-la. A fiel torcida que sempre empurou o time nas maiores vitórias. E estamos renovando com a nova diretoria, com o Sérgio, essa parceria. Nós preparamos um time de primeiro para enfrentar os próximos desafios. Contratamos o que tinha de melhor no mercado. E continuaremos, portanto, com essa vontade de ganhar, de trazer mais títulos aqui dentro. E desejo também muita sorte no desafio, um desafio muito pesado que você está enfrentando. Conte conosco. E o Cruzeiro é maior que tudo. Pode demorar tempo, mas chegaremos e voltaremos a ter aquela grande satisfação que a torcida está guardando de você, da nova diretoria que está assumindo. Obrigado. E pode ter certeza que o que a gente faz hoje aqui, eu sou muito frequentador de redes sociais, leio muito, a gente vê, a gente representa o desejo dos 9 milhões de torcedores cruzeirenses, porque é unânime na nossa torcida e nas redes sociais, a gratidão, o agradecimento e o carinho que todos têm por você. Então, eu tenho o prazer de representar vocês nessa homenagem para o Vitório, que é tão importante na nossa história. Muito obrigado. Agradeço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto